A paz do Senhor meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal meu avião Celso Soares Eu tenho uma palavra pra você nesse dia chamado hoje Mas antes de eu trazer a palavra, eu quero que você preste atenção Nesta oração, em que o saudoso missionário orava E Deus revelava a ele tudo o que está acontecendo nesse exato momento Preste atenção, eu já volto com vocês Sai a Satanás, sai demônio, ó Deus, o Senhor conhece os Judas Iscariotes Que estão dentro da tua igreja Arranca, meu Pai, os Judas Iscariotes que estão em nosso meio Ou seja, no seio da tua igreja Ó Pai, fazendo o papel de apóstolo, fazendo o papel de missionário Fazendo o papel de pastor, de presbítero, de um grande pregador Mas interiormente é realmente um lobo devorador Ó meu Pai, meu Deus, deixa os milhões e milhões de irmãos e irmãs Novos convertidos que forem enganados pelas doutrinas dos demônios Que é pregado pelas igrejas mundanas Ó Deus que lá é vale tudo A teu amor é livre entre homens e mulheres Ó Deus poderoso, repondo o inferno Que está o Deus enganando as igrejas Que desideram as coisas profanas As coisas do mundo Ó Deus, vejo o diabo enganando as igrejas Que adotaram a televisão O mundo dentro da igreja Porque a igreja deve estar no mundo Mas não o mundo dentro da igreja, Senhor Ó grande Deus e Pai Responde a nossa oração Responde a nosso clamor agora Ó Deus poderoso Os lábios mentirosos Fere os lábios mentirosos Que falam hipocrisia Fere os lábios daqueles Que progam, ó Deus, mentira Ensinando que esse irmão pode cortar o cabelo Ó Deus, fere o lábio Desses falsos profetas, Senhor Que progam, dizendo Que esse irmão pode usar pinturas Que esse irmão pode usar calça cumprida Fere, Senhor, os lábios Desses falsos profetas Desses enganadores Desses lobos rapaces, Senhor Porque Tu é Deus de justiça Para fazer justiça Não só no céu Mas principalmente na terra Para que todo homem saiba Que só o Senhor é justo, verdadeiro E não ouço a lei de Ti Só Tu és Deus, santo, justo e verdadeiro Para fazer justiça A favor da sua sã doutrina Da doutrina do Senhor Jesus E agora chegou a hora Que Jesus virá arrebatar Este povo, Senhor Muito especial Muito celoso Então amados, vocês que prestaram atenção Nesse áudio Em que o saudoso missionário Ele fala Que a igreja está na terra Para isso Para ser Luz e sal da terra Você prestou atenção no áudio Eu disse que o mundo Não é para estar dentro da igreja Mas a igreja no mundo Estão tentando trazer o mundo Para dentro das igrejas E a gente está vendo isso Dia por dia E eu quero deixar claro Para vocês aqui Não é revelação Não é profecia É visão aberta Quando é para eu ir pecar Ninguém consegue fazer isso 2021 É hora da peneira De Jesus descer sobre a terra Você tem que entender uma coisa Está na igreja Para servir a Deus Então viva uma vida Plena com o Senhor Porque Deus não vai aceitar Barganha dentro da casa dele Não adianta viver uma vida Plena Diante do teu pastor Diante dos teus irmãos Lá de aparência E fora da igreja Está no adultério Fora da igreja Está na prostituição Está usando droga Está viciado em videogames Está viciado em coisas Que não agradam ao Senhor E Deus quer a igreja santa Servindo a ele em santidade Ao Senhor a cada instante Vamos levantar nossa cabeça Jesus está voltando Jesus está vindo buscar A igreja eleita do Senhor E muitos vão ser enganados Muitos vão ser neste mundo Terror E vão passar momentos de aflição Sem entender E sem conhecer Que se não colocar sua vida no altar Diante do Senhor Quanto antes Vão perder a sua salvação O diabo não está brincando Amados É tempo de colocar A nossa vida no altar Conserta o teu altar com Deus agora Viva a santidade Permaneça a santidade A doutrina do Senhor Não vai mudar É a mesma A igreja precisa continuar firme A igreja precisa continuar Na santidade com o Senhor Ah, mas na minha igreja Não tem mais risco Pastor, permaneça você Na santidade E verá a mão de Deus Ao teu favor Em nome de Jesus Mas agora Senhor Eu me entrego ao Senhor De corpo Alma E espírito Para o grande dia Que já está chegando a hora Do Senhor Jesus Nós arrebatar Senhor Me perdoa o meu Deus Com o meu Deus Em nome de Deus Em nome do meu Deus Em nome do meu Jesus Abandonar Abandonar Todo tipo de pecado Abandonar Todos os vícios Eu prometo Meu Deus Abandonar Tudo que o mundo oferece E tudo aquilo Que é prejudicial A minha alma Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque a partir de agora Eu passo a ser Um crente Da Santa Igreja Pentecostal Deus é amor Amém E amém Senhor Jesus Amém